E ele fala pouco, né? O cara nem teve trabalho pra editar. Mas, ô Gari, e hoje? O que temos aqui no programa? Uma narração ou teremos aí uma piada? Oh, é... Tem uma piada e tem uma narração. Tô louco, é... Mexadinho, pai. Eu queria fazer uma narração da Hora do Leite e jogar embora contra o Rádio Broga. Oh, no! Esse é o que? O Rádio Broga. Eu vou narrar o gol alegre da Hora do Leite e o gol triste com o Rádio Broga do KV. Nossa, é agora, então. O Rádio Broga, ó. Pode mandar, Gari, então. Vamos lá. Vamos mandar? O Rádio Broga, cada vez é né? É da Via Amanda, né? Isso. Ah, beleza. Então eu vou narrar primeiro o jogo do Rádio Broga. Triste. Aí vai sair um gol. Vai sair um gol no Rádio Broga e também vai sair um gol na Hora do Leite. Mas por que é triste? Por que é o Rádio Broga, triste? Aí eu vou narrar o gol alegre da Hora do Leite. Muito alegre. Quando sair do Rádio Broga contra o programa do Leite, aí eu a narra. Triste o gol do Rádio Broga. Vai empatar, então? Por que o jogo do Rádio Broga é triste? Por que é triste o Rádio Broga? Não, porque, então, eu fiquei... Porque eu vou estar torcendo pra Hora do Leite, então... Ah, a torcida tá querendo tomar o leite. Ah, isso aí, mano. Não, tá certo. Eu jogo lá, ué. Não, e daí? Você joga lá. Mas então tá. Vamos à narração, então. Manda aí. É, então. Galera, é o negócio seguinte. Vai começar agora o programa Hora do Leite contra o programa Rádio Broga. Uhul! Aê! Aquele todo jogo! Rádio Broga! Rádio Broga! Rádio Broga! Rádio Broga! Já perdeu aí, já perdeu uma bola. Socou. Aí Davi dominou. Socou uma... Gol do Rádio Broga! Aê! Rádio Broga! Rádio Broga! Rádio Broga! Rádio Broga! Rapita, o juiz acaba o jogo! Não, não, não. Pera aí, ó. Rádio Broga! Rapita, a fita. Tô com o barulho de Pachão. De Pachão tocou no Cielos. Vai, vai, vai. Deu uma ganha ali. Agora. De Neve. E bateu! Ó, gol! Ó, gol! 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 E você está na hora do leite.